Bom dia e bem-vindos a mais um vídeo de Dicas de Pintura com a Biana Leibs. Já há algum tempo que nós não fazemos vídeo nenhum porque tenho andado um pouco ocupada. Eu tive visitas do Canadá e tenho andado aí a fazer alguns trabalhos. Não tenho tido muito tempo de gravar. Hoje o que eu vim mostrar a vocês, o vídeo que nós vamos fazer. Eu já fiz algumas folhas aqui para pintar esse boné. Sim, sim. Aqui eu passei o risco no quarto de passar com o carbono e fiz à mão livre. Aqui, isso é uma rosa que tenho aqui. Eu fiz à mão livre, como eu estava a dizer. Eu dei aqui nas folhas uma base branca, que é o que eu vou passar a fazer agora aqui na rosa. Eu vou passá-lo aqui a base, que é para ficar a pechear. Hoje eu já não vou fazer a rosa porque não vai estar sique. Tem que estar sique. Senão eu vou estar a passar tinta e vai estar arrancada. Depois acho que não me serve nada. Porque eu preciso de uma... Mesmo que seja uma camada fina, eu preciso de uma base branca. Porque aqui que mete couro, eu preciso de uma base branca. Aqui o que eu estive a fazer depois, foi a pintar, depois de ter deixado secar, aqui as folhas. Fiz aquelas ali e é o que eu vou passar agora a fazer. Essas duas aqui para vocês verem como é. Mas eu vou passar primeiro o bronco na minha rosa. Eu vou tentar colocar de maneira para vocês conseguirem enxergar. Acho que assim dá para ver. Eu vou tentar ver se consigo pintar assim. Eu vou passar aqui o bronco. Espero que não esteja com a mão de mim. Tem que se passar essa base de bronco. Porque meio disso que não é o boné. É de couro. E é um tom escuro. Convém que se passa. E é um tom escuro. E neste caso, eu era para passar toda a EIT. De qualquer maneira, passando toda a EIT vai ficar. Apareceu o risco. Mas, se eu fizer assim, para quem não sabe, vai ser melhor porque fica, a nossa rosa fica como desenhada. E vai ser mais fácil da pessoa saber onde é que está a folha de cima e onde é que está a folha de baixo. Portanto, aqui, esta faz parte daquela ali. Isto é a medida que for o andão de para dentro, vai pequeno mais apertadinho. O que é que está a folha de baixo? E também estive organizando estes dias a minha loja, que eu tenho agora uma loja online, para quem quiser, de cá e fora, quiser adquirir os meus produtos, já pode adquirir através de... eu deixei o postado no meu Face, na minha página, o site da loja, para quem quiser adquirir os trabalhos, também lá estão, se quiserem em que mandar, também estão, se quiserem em que mandar, fazer em que moeda, lá, tenho algumas promissões, que coloquei lá, portanto lá, tenho várias, várias novedades, várias coisas, não se esqueçam, façam uma visita, vejam, compartilhem com os vossos amigos, pode a pessoa não querer, mas pode a outra pessoa precisar, ou não querer uma coisa para uma festa, para dar de oferta, há sim, para quem quer, portanto, partilhar entre os vossos amigos. Eu acho que dá para ver, se fosse de outra maneira, eu já tinha terminado, mas eu estou a fazer assim, mas, para vocês, virem, dá para, se for fazendo assim, ela fica com uma marcada, fica com uma desenhada, dá para ver, ela fica com uma desenhada, e depois torna-se mais fácil, embora, neste tom de couro, eu ao passar o bronco, o meu bronco é um bocadinho meio transparente, eu consigo enxergar, eu consigo enxergar, o meu risco, eu consigo enxergar, eu não tenho qualquer problema em passar tudo que por suma, porque eu consigo enxergar, eu consigo ver, o que está, e vou voltar a pescar a tinta, aqui foi um arroz, mas, podia ter sido um touro, podia ter sido, só que, geralmente, as mulheres, se for a pousar um boné, gosto muito de flor, já usamos, se calhar, mais para a parte dos touros, aqui é o que eu tenho mais difícil, porque aqui, e como ainda está, ainda está em cima do suporte, eu tenho que segurar, com a mão, que não é, uma zona, que seja de direita, é mais que um bocadinho, para estar a pintear, mas, acho que, que dá bom para perceber, o que é que se está, aqui, a fazer, embora, o desenho, à medida que vai andando, a rosa vai andando peradinho, vai se tornando, as pétalas, mais, mais pequenas, mas, acho que dá bom para ver, aqui, faz aqui um, um ressalto, que é as outras pétalas, aqui, a mesma coisa, e as outras, como eu disse aqui, que se não é uma, Uma zona direita, é mais um bocadinho mais chato, porque não fica direito na mesa, temos que segurar na mão, e ao mesmo tempo está a pintar, mas dá da mesma maneira. O rusco, para passar para aqui, eu acabei de fazer foi à mão livre, para colocar um rusco aqui em cima, para conseguir ter o rusco um bocadinho chato. Então eu acabei de preferir fazer à mão livre, do que está a fazer até o rusco, e a partes de se desenfiquei a corrusco e partes não, e depois eu acabei de optar de fazer assim. Eu acabei de fazer assim. Aqui já se vai tornando as pétalas cada vez mais pequenas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui ficou a parte da nossa rosa. toda com a cobertura de branco, para que fique a secar, fique a puxar. e neste momento eu vou, agora com o pincel mais pequeno, fazer aqui as folhas, aqui da parte da nossa, eu vou zoar o verde pantano e vou começar a passar aqui o verde pantano e vou puxar assim para dentro um bocadinho. que esta folha, que esta folha está por baixo. Portanto, aqui, leva-me sombra. Eu vou usando o zumbi para pintar, eu vou tocar o ... e vou ficar agora a pincel mais pequeno. Eu vou respeitando as ... as corvunhas que estão no meio de zumbi, eu vou respeitê-las. Aqui puxa assim, assim, vai até aqui, aqui vai morrendo assim, e vou puxando assim para dentro. Dou-lhe aqui mais um pouco, dou-lhe aqui se tornar mais, mais secudo, e aqui, e aqui. Aqui já vou utilizar também o verde pantano, já que estou mexendo com ele. Já vou fazer aqui a parte das minhas sombras, já vou fazer as duas. Para o vídeo não se demorar muito, para não ficar muito demorado o vídeo, eu vou já fazer aqui as duas partes. Acabamos de dar o verde pantano, eu agora vou entrar com, para puxar assim para dentro, o meu verde oliva. Vou passar o primeiro aqui assim, nesta parte, a contornar aqui a parte da minha sombra. Vou puxá-la assim para dentro. Não todos. Aqui vou integrar uma cor na outra. De qualquer maneira vai ficar sem para aparecer o verde folha. O verde folha não, o verde oliva. Não, porque aquele tom é mais, é mais escuro. Aqui, vou levar aqui uma resquinha aqui a meio. E vou puxar daqui para aqui. Fazendo assim. E depois vou usar aqui uma coisinha. Porque aqui tem uma dobra. Vou picar aqui. Minha dobra. A minha filhinha aqui mudou até aqui. Eu aqui, já volto e coloco lá, aqui de trás. Uma coisinha do verde pantano, para não ficar mais, mais escuro nesta zona. Agora vou entrar com o verde pistache. Aqui assim. E puxar para aqui. Fazendo uma coisinha. Fazendo uma coisinha entrar na outra. Posso voltar a reforçar aqui o negro. A minha nervura demouro. E volto a puxar assim. E aqui parte da minha folha. Agora vou começar por aqui. Vou puxar assim para dentro. Vou agitar a minha folha. Agora eu posso fazer assim, porque não me arranca a cor de base. Porque a cor de base está seca. A cor de base está seca. E vou voltar com o meu verde oliva. Vou fazer assim. Vou marcar mais as nervuras centrais. Vou marcar mais as nervuras centrais. acho que consegue-se ver agora vamos a outra e vou pegar assim para ver se vocês conseguem ver vamos entrar com o nosso verde livre e vou passar o primeiro para ele todo aqui vou fazer a mescla os dois tons de cor mesclar um com o outro agora vou ver que a minha nervosa aqui que fica o verde oliva naquela ponta aqui no sonho tripuxo o verde oliva vai ficar marcado aqui no sonho assim e aqui o verde oliva vai ficar aqui sobre este lado vou puxar assim mesmo e agora vou utilizar o verde oliva o verde pistache neste caso eu vou começar a puxar para dentro em direção à nervura e vou passar novamente o verde oliva aqui para acentuar mais a minha nervura central e vou marcar mais aqui as minhas nervuras e assim está feita as minhas folhas confeitas aqui as quatro terá bom dia para vocês conseguirem visualizar a mulher o próximo vídeo vai ser fazer aqui a nossa rosa mas a nossa rosa tem que ser feita depois espero que tenham gostado espero que vocês no próximo vídeo não se esqueçam de ir ao facebook à página BBR Lemos fazer uma visita à minha loja nova no site do Etsy espero que vocês encontrem coisas ao vosso gosto não se esqueçam de ir ao youtube também eu já tenho lá vários vídeos ensinando várias técnicas várias maneiras que eu faço da pintura pode nadar para um mas para outro depois adapta-se vão ao estilo ao estilo de pintura e dá sempre para aprender qualquer coisa pronto espero que gostem e espero por vocês num próximo vídeo obrigada